Eu sou vagueiro Eu sou vagueiro Eu sou vagueiro De Jeová De Jeová Eu saio com meu cavalo Para o sertão Para adorar O nome santo de Jeová Eu sou vagueiro Eu quero adorar Nessa pegada abençoada Pra Jeová Chama seu menino Eu saio com o sertão E também levo para lidar de som Pra tocar e evangelizar Que é muito bom Eu sou vagueiro Vaqueira barata eu sou Eu sou vagueiro E exalto ao Senhor Seu amor Vai, vai, vai Vai, vai Olha seu menino Eita, sucessão Seu amor Essa pegada do Raquel Chama que é sucessão Valeu Valeu Coalition Obrigado.